Milhares de servidores públicos ocuparam o Centro Cívico em Curitiba. Um grande ato unificado contra a proposta de reajuste que foi apresentada pelo governo do Estado. Aqui na tela as informações. Os manifestantes se concentraram na Praça 19 de dezembro e no meio da manhã seguiram em passeata até a Praça Nossa Senhora de Salete, onde um grupo está acampado desde o início da greve há 15 dias. Milhares de servidores de várias categorias ocuparam parte da Avenida Cândido de Abreu contra a proposta de reajuste salarial feita pelo governador Ratinho Júnior na semana passada. O Fórum das Entidades Sindicais não concorda com o índice de 5,09% parcelado em três anos e meio. Com a repercussão negativa, o projeto foi retirado da pauta da Assembleia Legislativa e o governo acenou com a possibilidade de reposição de 2% em janeiro do ano que vem. Existe a conversa de 2%, mas o governo não colocou no papel. Então ele tem que colocar no papel, ele tem que se comprometer, daí a gente vai avaliar. Além dessa questão, os professores têm uma pauta de reivindicações específicas, como eleição de diretores, fim das punições e ameaças aos servidores que aderiram à greve e à não implantação de um novo modelo para contratar PSS, os professores temporários. Nós temos necessidade de fazer concurso. Os nossos professores PSS já faz alguns anos que estão trabalhando como PSS. É preciso fazer concurso para resolver o problema que nós temos com os PSS. É, é preciso resolver logo esse problema, porque quem sofre realmente é a família dos paranaenses que estão aí com diversos funcionários públicos em greve. Então é preciso que realmente tenha atenção para esse tema e que isso seja resolvido da forma mais rápida possível. A CIDADE PITOÁPIA